O texto que ora vamos ler é Jó capítulo de número 42, versículo de número 10. Abra sua Bíblia, quantos tem o exemplar da Bíblia Sagrada? Agora, Jó capítulo 42, o seu versículo de número 10, é a mensagem que o Senhor Deus tem para nós essa noite. Que diz-nos assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto, em dobro, tudo quanto tinha antes, tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Profetiza para alguém, diga, Deus vai mudar a sua sorte. Mas fala profetizando, diga, o Senhor vai mudar a sua sorte. Se você crer, se assente dando glória a Deus. Deus é maravilhoso. Querida igreja, baseado a esse tema, subordinada a ele, eu quero vos falar um pouquinho sobre a história de alguém que viveu na pele. E conheceu de perto o Deus que muda a sorte. Todos nós sabemos que Jó, na ordem cronológica, é o livro mais antigo e o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Quem escreveu Jó foi Moisés, assim também como os cinco livros conhecidos como o Pentateuco. Pois é isso, quando escreve acerca da história desse homem, ele destaca cinco coisas que todo aquele que anda com Deus precisa ter. Jó tinha essas características, essas cinco virtudes. Jó era um homem, primeiro, sincero. É a Bíblia que diz, que um homem sincero, uma pessoa sincera, é alguém que se exprime sem artifício. É alguém sem intenção de enganar, de usurpar. É alguém que não usa disfarce. Jó era um homem sincero. E o salmista diz que a sinceridade move o coração de Deus. A sinceridade chama a atenção do Todo-Poderoso. É a Bíblia que diz, que a segunda virtude de Jó, que Jó era um homem reto. Um homem reto, é uma pessoa que age com integridade. É alguém que guarda princípios. É alguém sincero. É uma pessoa justa. E a mesma Bíblia diz, Salomão escrevendo em Provérbios, que um homem justo, um homem que tem integridade, ele tem os passos confirmados pelo Senhor. Ele tem a vida abençoada pelo Senhor. Todos os seus bens, toda a sua casa, tudo quanto possui um homem reto, é guardado pelo Senhor. Jó não era apenas um homem sincero e reto. Jó capítulo 1 diz-nos a Bíblia, que o próprio Deus diz para Satanás, que Jó é um homem temente a Deus. Jó é alguém que reverencia a Deus. Que respeita a Deus. Uma pessoa que respeita a Deus, coloca a Deus em todos os seus caminhos. Uma pessoa que reverencia ao Senhor, é alguém que não faz nada por causa da situação, sem antes consultar a Deus, sem antes pedir a direção do Senhor. Uma pessoa que é temente a Deus, não age precipitadamente, não age no calor da emoção. Uma pessoa que é temente a Deus, coloca a Deus no centro de tudo da sua vida. Coloca a Deus na frente de tudo da sua história. Jó não era apenas sincero. Jó não era apenas um homem reto. Jó não era apenas um homem que temia a Deus. Mas a própria Bíblia diz que Jó se desviava-se do mal. Pastor Márcio, quem desvia-se do mal, é uma pessoa que aparta-se. Que foge daquilo que lhe leva ao tormento, que lhe leva ao buraco. Prova disso é que Jó, sabendo que os seus filhos comemoravam e festejavam, sabendo que os seus filhos poderiam pecar contra Deus, Jó já dava holocaustos, já oferecia sacrifícios ao Senhor, porque ele desviava-se do mal. Uma pessoa que desvia-se do mal é uma pessoa prudente, uma pessoa que vive na vigilância, uma pessoa que pensa para falar, uma pessoa que se desvia do mal, é uma pessoa que não age de qualquer forma, sem antes consultar os seus passos, sem antes ver se realmente é de fato uma coisa boa. Uma pessoa que desvia-se do mal, é uma pessoa que presta atenção, que se põe na torre de vigia, que não age loucamente, assim é uma pessoa que se desvia do mal. A quinta coisa, a quinta característica de Jó, a quinta virtude de Jó, o próprio Deus diz, que Jó é um homem paciente, paciência, é uma das características, que todo servo e serva do Senhor precisa ter, paciência. Se você ler comigo, a epístola universal do irmão de Jesus Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 11, você vai entender um pouco do que é ser paciente. Uma pessoa paciente, é uma pessoa que suporta as provações, é uma pessoa que fica firme em tempos de provação, é uma pessoa que resiste em meio à tormenta. E Paulo dizendo isso aos romanos, ele disse no capítulo 5, versículos 3 e 4, que a tribulação, produz paciência, e a paciência produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Deus não prova qualquer pessoa, Deus tem propósito na aprovação, Deus não coloca qualquer pessoa no vale, no deserto, Deus quando coloca alguém numa situação de prova, é porque Deus quer honrar, é porque Deus quer se manifestar, é porque Deus quer se revelar, é porque Deus quer mostrar a sua glória. Talvez você que está aqui essa noite, ou me vendo pela internet, não está entendendo qual é o momento dessa aprovação, por que tanta tribulação, por que você está enfrentando esse dia mal. Jó não entendeu, que Deus escolheu ele, para mostrar para Satanás, que Deus sabe quem o serve, porque o ama, porque tem prazer, porque ama estar na sua presença. Quando Satanás se apresenta ao Senhor, você conhece o texto, o Bíblio que sabe, ele diz para Deus, que Jó serve a Deus, porque Deus tem o cercado de bens, porque Jó tem tudo o que um homem deseja, porque Jó é um homem próspero, porque Jó é um homem reverenciado, um homem cheio de prestígio, é o maior homem de toda a história, da riqueza do seu país, das nações, todo mundo sabia quem era Jó, o homem mais rico da época, então Satanás diz, ele te serve, e quem não te serviria, tendo tudo, quem não te serviria, se o Senhor o cerca com todos os cuidados, quem não te serviria, é tão fácil servir a Deus, quando tudo vai bem, é tão fácil estar na presença de Deus, quando as coisas estão ao meu favor, e aí então o Senhor diz, toque em tudo quanto ele tem, e tu verás, que Jó, não me serve, porque eu tenho cuidado dele, Jó não está na minha presença, porque eu tenho cercado ele de bens, Jó é sincero, Jó é reto, Jó teme a Deus, Jó se desvia do mal, Jó é um homem paciente, você sabe que a Bíblia diz, que saindo dali, Satanás então, mandou fogo do céu, consumiu os bens de Jó, mandou um vento, acabou com os dez filhos de Jó, destruiu a vida material de Jó completamente, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu o prestígio, Jó perdeu os empregados, Jó perdeu todos os seus bens, e ainda assim, ele glorificava a Deus, ainda assim, ele temia a Deus, ainda assim, ele reverenciava a Deus, observe, que ter perdido bens, não fez Jó mudar a sua sinceridade, ter perdido o prestígio, não tirou de Jó, de ser um homem reto, ter perdido, todos os seus filhos, não fez com que Jó, deixasse de temer a Deus, ter visto toda a sua vida, cair, não fez Jó, abandonar a Deus, Jó continuou sendo sincero, Jó continuou sendo reto, Jó continuou temendo a Deus, Jó continuou se desviando do mal, Jó continuou paciente, de lá vai Satanás de novo, de rodear a terra, e passar por ela, da onde tu vens Satanás, viste os meus servos Jó, tu disseste que ele me serve, porque eu tenho dado tudo a ele, agora ele não tem nada, e ele continua sendo reto, ele não tem nada, e ele continua sendo sincero, ele não tem nada, mas ele continua temendo a Deus, continua se desviando do mal, continua paciente, claro, osso por ossos, carne por carne, toca na carne, toca na saúde, e tu verás Senhor, se ele não blasfema de ti, na tua face, toca nele, e tu verás, que Jó não é, o que você pensa, Satanás, Jó não me serve, pelo que eu dou para ele, Jó não me serve, pelo que eu entreguei, na mão dele, Jó não está na minha presença, pelo que eu for, posso fazer por ele, Jó me ama, Jó tem prazer em mim, Jó me reverencia, Jó teme a Deus, Jó é sincero, Jó realmente quer a minha presença, sobre ele, toca nele, só lhe poupa a vida, lá vem a doença, do corpo de Jó, da planta da cabeça, até a planta dos pés, é tomado por uma chaga, Jó fica enfermo, podre, as unhas caem, os dentes caem, a saliva dele cheira mal, ele fica podre, ele mesmo diz, que ele só vê feridas no seu corpo, que soltam pus, pus cheira mal, o odor é horrível, ninguém quer ficar perto de alguém assim, por mais compaixão que sinta, ninguém consegue suportar, ficar perto de alguém que está podre, que está prestes a morte, a sua carne está empodrecendo, seus dentes não estão mais na sua boca, as suas unhas caíram, Jó tem todo motivo para deixar de ser sincero, Jó tem todos os motivos aparentemente, para deixar de ser reto, para deixar de temer a Deus, Jó tem todos os motivos para fazer o que é abominável, mas ele continua se desviando do mal, ele continua paciente, a sua própria mulher diz, ainda mantém a sua integridade, ainda continua sendo reto, ainda continua se desviando do mal, ainda tu continua temendo a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre, olha o que Jó diz, tu é louca, como louca tu fala, vou receber o bem de Deus, e não vou receber o mal, no eu vim, no eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, o diabo está sendo envergonhado, Satanás está sendo completamente bombardeado, porque o diabo quando olha para mim, para você, ele diz, só vai para a igreja, porque tem, só está na casa de Deus, pelo que Deus pode dar, mas ainda existe os remanescentes, ainda existe quem serve a Deus, pelo que Deus é, ainda tem quem serve a Deus, porque o ama, se tem dois, eu sou a primeira, cadê o segundo, será que nessa geração, tem remanescente, Deus sabe quem lhe serve, pelo que Ele é, Deus sabe quem lhe serve, por causa do que Deus vai dar, Jó não é assim, Jó ama a Deus, Jó teme a Deus, Jó tem prazer no Deus, que está nos céus, nos céus, e aí Jó, lá vem os amigos de Jó, para se conduer, a Bíblia diz, que lá vem Elefaz, o Temanita, lá vem, Bildade, o Suíta, lá vem o seu grande amigo Zofar, o Namaita, quando esses homens vêm, para se conduer de Jó, diz a Bíblia, pastor Antônio, que eles ficam desesperados ao ver Jó, porque Jó está irreconhecível, Jó não está só pobre, Jó não está só sem os filhos, Jó não perdeu só o prestígio, Jó está podre, Jó está com uma enfermidade, que não há qualquer condições, de cura, aí eles ficam sete dias, eles rasgam as roupas, jogam terra na cabeça, na barba, e ficam ali no pó, na cinza com Jó, calados, se conduendo de Jó, porque eles são amigos, e amigo que amigo é assim, se não é para ajudar, não atrapalha, se não é para dar uma palavra amiga, morde a língua, fica quieto, não vem falar do que não sabe, eles estão quietos, estão observando a dor de Jó, estão vendo como Jó está sofrendo, Jó geme de dor, Jó clama nas madrugadas de dor, Jó pede para Deus, Senhor me tira desse sofrimento, me leva para a morte, para a sepultura, porque eu não aguento mais sofrer, mas passados sete dias, começam então a falar, o primeiro que fala, fala pelos cotovelos, porque ao invés deles confortarem, diz a Bíblia que eles começam agora, a malhar a situação de Jó, e começam a dizer, Jó, você deve ter pecado, você deve ter errado, procura aí na sua memória, procura aí dentro de você, se você não pecou contra Deus, porque é impossível, alguém perder tudo que perdeu, como você perdeu, alguém está sofrendo, tanta enfermidade, como você está sofrendo, se não tiver pecado contra Deus, deve ter pecado incubado aí, deve ter coisa escondida aí, não tem, ele faz, tem Jó, você pode enganar a mim, você pode enganar a você, mas não dá para enganar a Deus, Deus é justo Jó, Deus não ia deixar você sofrer, tanto assim, se você não tivesse pecado, Deus não ia deixar você, perder tudo, se você não tivesse pecado, alguma coisa está escondida Jó, algum pecado está escondido, e Jó diz, não, eu tenho certeza que eu não fiz nada, eu sou pecador, mas eu sou temente a Deus, eu sou pecador, mas eu sou sincero, eu sou pecador, mas eu sou reto, procuro tudo para me desviar do mal, eu sou paciente, Jó, deve ter coisa errada, não tem, não tem, mas a acusação aumenta, porque não só ele faz, começa a acusá-lo, mas a biodade começa a dizer, eu já sei Jó, qual é o pecado, o pecado era dos seus filhos, os seus filhos mereceram morrer, por quê? Porque eles fizeram alguma coisa, o que eles fizeram, trouxe essa praga para a família toda, o pecado dos seus filhos, trouxe a desgraça para a família toda, é por isso que você perdeu tudo Jó, é por isso que você está nessa Jó, e Jó começa a ser confrontado pelos seus amigos, ao invés dos amigos chorar com ele, e confortar a ele, os amigos começam a acusar, os amigos começam a apontar, e não para por aí, aí então, Zofar abre a boca para dizer, Jó, sabe qual é o problema Jó? Eu acredito que Deus, está permitindo você passar por tudo isso, porque Deus tem algo maior por você, porque Deus tem algo tremendo para revelar através de você, talvez Jó, Deus quer que você morra, para que alguém na sua casa viva, talvez Deus quer que você pereça, para salvar alguém na tua família Jó, Jó, tudo isso que está acontecendo, é porque Deus quer fazer algo maior Jó, e Jó começa a ser confrontado, um acusa, outro acusa, outro acusa, o que mais tem na nossa vida, é gente para apontar, o que mais tem no nosso caminho, é gente para acusar, não é uma pessoa, que é amiga, que vem para te mostrar o que você errou, mas é alguém que procura, uma acusação, para jogar um fardo sobre você, maior do que você já está, você já está sofrendo, você já está chorando, você já está perecendo, uma aflição na sua alma, não tem uma pessoa para te ajudar, não tem uma palavra amiga, aí os amigos começam a virar inimigos, os amigos começam a confrontar Jó, e Jó começa a dizer, quem pode fazer um tribunal, e somar Deus para comparecer, quem pode trazer Deus até mim, para que eu possa dizer a Ele, qual é o meu pecado, porque eu mereço sofrer desse jeito, Jó está doendo tanto a sua dor, Jó está sofrendo tanto na aflição, que Jó começa a amaldiçoar o seu dia, Ele diz, eu amaldiço o dia do meu nascimento, eu não deveria ter nascido, tudo isso que eu estou passando, é porque o dia que eu nasci, era um dia amaldiçoado, eu deveria ter morrido, no dia que eu abri os olhos, não deveria ter vivido, e Jó começa a dizer, como eu vou me apresentar diante do Senhor, se eu não sei qual é a minha culpa, e Ele se vira para Deus, e fala Senhor, dê misericórdia de mim, e me mata, acaba com a minha dor, tira-me do sofrimento, e Deus não fala nada, nove meses se passam, e Deus está calado, nove meses Deus está mudo, porquê que Deus não fala a Luciene Viana, porquê que Deus não intervém na dor missionária a Luciene Viana, é porque Deus não está interessado, em agir no meu tempo, Deus vai agir no tempo dEle, é do jeito dEle, ou eu confio, ou eu não confio, ou eu ando com Deus, ou eu não ando, ou eu estou na direção que Deus quer me levar, ou eu não estou, está doendo, mas você tem que continuar sendo reto, está doendo, mas você precisa guardar a sua sinceridade, está difícil, mas Deus quer que você continue temendo, ninguém acredita, mas Deus quer que você se desvie do mal, pega na mão de alguém, diga, aguenta mais um pouco, paciência, espera mais um pouco, Deus não vai deixar você morrer assim, tem resposta chegando aí, tem resposta, meu Deus, é muito forte o que está descendo nessa igreja, é só para quem crê, me ajuda aí a pregar para alguém, diga, Deus vai responder, a resposta está chegando, recebe aí na tua casa agora, recebe a glória que está aí, seja cheio meu irmão, Deus está dizendo, você não vai morrer desse jeito, tem resposta, até o dia que Deus decide falar, Deus estava em silêncio, agora Deus vai falar, o dia que Deus decide falar, o dia que Deus decide mostrar, que Ele é Deus na vida de Jó, vem um vento, um redemoinho, e Deus se assenta na cinza que Jó está, aonde ninguém quer descer, Deus desce, aonde ninguém quer ir, Deus vai, eu sou apaixonada por Jesus, porque Jesus tem coragem de colocar a mão, onde ninguém quer colocar, Jesus tem coragem de entrar, onde ninguém quer entrar, que Deus é esse, é o Deus que não desiste de você, teu amigo pode ter te deixado, pode ter te virado as costas, era teu amigo, porque você tinha Coca-Cola na mesa para oferecer, era teu amigo, porque você tinha churrasco para fazer, teus parentes podem ter virado as costas para você, porque você faliu, porque você perdeu, você está sendo acusado, estão dizendo que você está assim assado, mas só você sabe, que momento de dor você está vivendo, Deus está dizendo, mas eu continuo do teu lado, eu continuo do teu lado, fazendo aqui uma retrospectiva na história de Jó, nós agora vamos entrar no capítulo de número 38, dando um salto na história, para entrar na revelação que Deus nos deu nessa noite, capítulo de número 38 está escrito, Deus responde a Jó, a resposta de Deus, ela vem com a solução, Deus não apenas manda a palavra, porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela cria, ela gera, traz a existência, Deus diz para Jó, quem é este que escurece o conselho, sem palavras de conhecimento, agora cinza os teus lombos como homem, e perguntar-te, ei, e tu me responderás, até agora Jó, você me indagou, até agora você me perguntou, até agora você murmurou, até agora você sem entender nada, reclamou, agora eu vou te perguntar, onde estavas tu, quando eu fundava a terra? faz-me saber com as tuas inteligências, se tu és inteligente, me responda Jó, quem lhe pôs as medidas, se tu sabes, me responde Jó, quem estendeu o céu dos céus, quem mediu o oceano com a concha das suas mãos, se tu podes Jó, me responda, quem encerrou o mar por portas, quem disse a onda, até aqui tu venha, e pôs limite, quem é o Senhor Jó? se você ler o capítulo 38, 39, o capítulo 40, o capítulo 41, Deus vai fazer perguntas, e perguntas, e perguntas, e Jó não pode responder, porquê? porque Deus é, princípio de toda riqueza, e fonte de sabedoria, Deus não faz a sabedoria, Deus é a própria sabedoria, Deus confronta Jó, Deus até agora, não tem nada com acusadores, Deus até agora, não vai reivindicar, o que falaram com Jó, Deus vai falar, é com Jó primeiro, porque o negócio de Deus, é com Jó, porque o que Deus tem, é com Jó, porque o Deus, que vai mudar a sorte, vai primeiro, começar na vida de Jó, oh meu irmão, deixa eu profetizar, na tua vida, se você crer, acusador não sabe, o que Deus preparou, para você esse ano, quem já abandonou, não imagina, o que Deus vai fazer, na tua vida, nesse ano, me ajuda a profetizar, para alguém, diga, Deus vai mudar a sorte, da tua vida, o Deus de Jó, está aqui essa noite, será que você acredita? o Deus de Jó, está nessa casa, abandona, abandona, cadê os adoradores, deixa eu ver quem crê, Deus fala com Jó, e a resposta de Jó, para Deus é, bem sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, pode ser impedidos, Jó está dizendo, me perdoa Senhor, eu falei de coisas, sem conhecimento, porque, tudo isso para mim, era coisa maravilhosíssima, não dá para entender, o que o Senhor pensa, quem pode dizer, para Deus, o que Deus pensa, o que Deus não pensa, a gente fica preocupado, com a opinião dos outros, quando na verdade, nós deveríamos nos preocupar, com a opinião do Altíssimo, o que pensam de você, não muda nada, na sua vida, o que fala de você, não interfere em nada, do que Deus vai fazer, na tua vida, o que realmente importa, é o entendimento de Deus, ao teu respeito, é o que Deus pensa de nós, igreja, é isso que vale, Deus está dizendo, Jó, você não tem que provar, nada para ninguém, você não tem que mostrar, nada para ninguém, faça para mim, Jó, honra mim, continue sendo um homem, sincero, reto, temente, desvice do mal, continue sendo paciente, porquê? porque eu, o Senhor, eu farei, com que todos os teus amigos, e inimigos, conheçam o meu poder, na sua vida, não, isso aqui é muito forte, irmão, você não está entendendo nada, o que quebrou, não, nem, o que você perdeu, o que quebrou, o que ficou para trás, não se compara, com o que Deus vai fazer, na tua vida, lá na frente, tem coisa grande, chegando aí, será que tem dois, que acredita, só o pastor, e a irmã, está recebendo, vai, se você crer, pega minha filha, pega meu filho, Deus é Deus, que muda a sorte, Deus manda os amigos de Jó, e ter com ele, e oferecer sacrifício, quando Deus, ouve a resposta de Jó, Deus não fala com Jó, Deus vai para os amigos, e diz, os amigos da onça, vocês que acusaram meu filho, vocês que falaram de mim, sem conhecimento, porque vocês ficaram dizendo, Deus não trabalha assim, quem é que sabe, como Deus trabalha, Jó vai dizer isso, Deus vai dizer isso aqui, para a senhora, no capítulo 39, quem é que pode me dizer, como a minha mão trabalha, e aqui na terra, qual homem, pode explicar, como Deus trabalha, assim como tu não sabe, como no útero, se formam os ossos, do bebê, da criança, assim nós não conhecemos, como Deus trabalha, Deus é mistério, enquanto você está sendo provado aqui, lá na frente, Deus está preparando a tua benção, enquanto você está sendo forjado, aqui lá na frente, Deus já tem vitória para você, você está preparado, para encontrar o que Deus tem para você, por esses dias, eu não vim aqui para passear, não meu irmão, eu vim para pregar, e profetizar na vida, de quem é temente, quem é reto, quem serve a Deus, quem se desvia do mal, Deus está falando com a igreja, que teme, que adora, que serve, Deus está dizendo, aguenta mais um pouco, porque, porque eu já estabeleci, a mudança, da sua história, eu já determinei, ah meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui, que coisa forte, a unção de Deus, está nesta casa, aleluia, os amigos de Jó, ele faz, Bildade, Zofar, também tem Eliú, que era o mais novo, os quatro amigos de Jó, foram bombardeados, quando Deus disse, eu quero sete bezerros, sete carneiros, ide até o meu servo Jó, e oferecer holocaustos, por vós, por vós, quando vocês fizeram isso, quando vocês fizerem isso, o meu servo Jó, vai orar, por vós, ele vai buscar a mim, por vós, e então, 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 eu ouvirei, eu ouvirei, imagina o sentimento de Jó, agora hein, meu irmão, esse é o nosso problema, é que as pessoas, que nos perseguem, quando elas reconhecem, que elas erraram, a gente tem mágoa, no coração, e fala, agora eu não vou orar, você não conte comigo não, porque quando eu estava mal, você não me ajudou, agora não conte comigo, porque quando eu estava quebrado, você me acusou, agora você quer que eu olhe por você, eu não oro, olha para o teu irmão, diga, não faça isso, por quê? Porque a bênção de Jó, está dependendo da oração dele, para os amigos, você vai ler isso aqui, você vai ver, a bênção na vida de Jó, está dependendo, se ele orar pelos amigos, olha como você vê, como Deus é perfeito, Deus quer saber, se Jó ainda está com o coração limpo, Deus quer saber ainda, se Jó tem condições, de receber tudo o que ele tinha, e mais ainda, por quê? Por causa do coração, irmão, o coração é um negócio tremendo, coração, é um baú, é um baú, que você pode colocar coisa ruim, também coisa boa, lá dentro você pode guardar mágoa, ressentimento, e tudo isso impede a gente prosperar, tudo isso impede Deus de nos abençoar, Jó tinha todos os motivos para dizer, não conte com a minha oração, ele faz, não vem falar comigo não, Bildade, não quero saber de tu, e nem ele faz, não vem falar comigo, quando eu mais precisei, vocês me acusaram, me atormentaram, fiquei pior do que eu já estava, Jó não disse nada, Jó orou, Jó profetizou, Jó recebeu o holocausto, e decretou a bênção, na vida dos seus amigos, ô querido, isso é que é um homem reto, isso é que é uma pessoa sincera, isso é que é uma pessoa temente a Deus, sabe o que Jó ensina para nós aqui essa noite? A minha bênção não depende da perseguição que eu vivi, a minha bênção não está parada nos perseguidores da minha alma, o que vocês fizeram contra mim, não interfere no que Deus já determinou na minha vida, a crise que eu vivi, o vale que eu passei, não é maior do que o Deus que me respondeu, o Deus é noite de lavar a alma, é noite de abrir o coração e dizer, sai mágoa, sai ressentimento, sai ódio, porquê? porque a minha bênção, a minha sorte vai virar, a minha vitória vai chegar, se eu tiver coragem de amar quem me perseguiu, se eu tiver coragem de abençoar quem me amaldiçoou, se eu tiver coragem de fazer o bem, para quem me desejou mal, Jesus disse isso, Jesus disse, se vocês amar quem ama vocês, que diferença vocês têm? Se vocês fizeram o bem para quem faz o bem para vocês, qual diferença vocês têm? Eu vos dou um novo mandamento, ama quem te odeia, abençoa quem te amaldiçoa, profetiza a bênção na vida de quem quer tua derrota, quando Deus levou o povo para a Babilônia, e os profetas diziam, não disfarça a mala, porque Deus vai mandar cachego para esse rei, Deus vai mandar cachego buscar o Deus, Deus falou, Jeremias fala para esse povo, busque a paz dessa cidade, profetize a paz na vida desse rei, porque vocês fazendo isso, vocês vão viver em paz, está entendendo? Eu não concordo com o presidente, abençoa ele, busque a paz dele, profetize ele, vai ser uma benção, porque quando você profetiza a bênção na vida dele, a paz reina em você, ô querido, se a igreja soubesse o poder que tem, ora por ele irmão, ora por quem está lá, profetiza por quem está lá, por quê? Porque o mundo pode estar em crise, mas você vai viver a plenitude da benção do Deus, que está na glória, você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, procure a paz na sua cidade, profetize a paz na vida dos governantes, por quê? Porque quem vai fazer na tua vida, não é o presidente, Deus vai usar ele para abrir a lei, para você ser legalizado, quem vai fazer é Deus, levanta o dedo comigo, diga é Deus que vai fazer, é Deus que vai operar, é Deus que vai mudar a minha sorte, esse mês, essa semana, esse ano, Deus está dizendo, profetiza meu filho, ora, ora, abençoa, abençoa, por quê? Porque a bênção vai vir toda para você, quando Jesus me chamou, eu contei aqui da outra vez, eu catei latinha, papelão, passei uma prova difícil demais na minha vida, porque, era preciso, senão não estaria aqui hoje, passei por muitas circunstâncias difíceis, sem ter um amigo, sem ter um parente, sem ter ninguém, e todo mundo só me ridicularizava, me humilhava, os que foram embora, foram embora, os que ficaram, ficaram para me acusar, ficaram para dizer, que Deus não te ama, que Deus não tem isso para você, se você é fazer assim, o que não fala da nossa vida, é palpiter, para dar palpite, e eu estava sendo forjada, passando na fornalha com o Jeová, e tinha uma mulher, que congregava na mesma igreja que eu, não se escandalize, que o Jeová está no meio do trigo, nem todo mundo que está do teu lado, quer ter o sucesso, mas Deus não depende disso, o pensamento de Deus sobre a tua vida, é maior do que qualquer palavra ruim, do que qualquer inveja sobre a tua vida, e eu numa prova, catando latinho, papelão, para vender, para comer, no ferro velho, e ela passava com o carro dela zero, na época, por mim, me via maçã latinha, e dizia assim, será que um dia, você vai ter condição, de fazer compra no supermercado, eu olhava para ela, com aquele olhar de deboche dela, eu dizia, claro, um dia, eu ainda vou ter condições, e ela fazia assim, como querendo dizer, vamos ver né, e como o Jó, eu dizia, Deus, eu estou esperando, é no Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer, eu sempre digo para as pessoas, não rir de quem está sendo provado, por Deus, profetiza na vida dele, Deus abençoa, ajuda, dá conselho, faça o bem para ele, se você não pode, meu irmão, então não faça nada, mas não atrapalha também, e eu me lembro que, Deus virou a minha vida, me levou para pregar, fora do país, Deus me abençoe, eu fui para a Alemanha, fiquei 40 dias lá, quando eu voltei, eu passei tanta prova na minha vida, eu ganhei um sapato, escarpão, bico fino, bico, croma alemão, pensa no negócio chique, negócio assim, que parece o sapato do bolso, mas é chique, e eu andei tanto tempo de chinelo havaiana, que os meus dedos, ficou tudo aberto assim, aí eu coloquei aquele sapato, os dedos, ficou tudo um em cima do outro, aquela luta para andar, e eu andava assim, ui, ai Deus, e um casaco de pele, que vinha até o chão, de frio, parecia que o urso tinha me abraçado, tinha me agarrado aquele urso, e um frio lá na Alemanha, um calor no Brasil, cheguei eu com aquele casaco, me abanando, no aeroporto de Guarulhos, o povo dizia, essa mulher deve ser de outro planeta, minha mãe disse, minha filha, você está chique, eu disse, eu estou sofrendo, mas eu estou chique, ela falou, você quer ir aonde? eu falei, mãe, olha, meu desejo é ir para as crianças, para o supermercado, então vamos, vamos no Carrefour, lá em São Paulo, é muito famoso, aqui eu não vi nenhum, mas lá é famoso, grande, né, muitas glândulas, de muitas coisas, e aí meus meninos, chegou, mãe, pode comprar, pode comprar, eu falei, pode, cada um vai pegar um carrinho, mãe, vai comprar tudo, falei, não, tudo não dá, vai devagar, senão o povo vai perceber que nós é pobre, pega um pouquinho de coisa, entendeu, uma bolacha você, mas só para a alegria de empurrar o carrinho, pode pegar o carrinho, cada um pegou uma, aquela alegria toda, e eu peguei um também, um casaco de pele até o chão, o sapato, o bico, o cromo alemão, os dedos doendo, eu me abanando, e andando toda torta, empurrando aquele carrinho, nunca esqueço, quando eu estou empurrando aquele carrinho, todo mundo olha para mim, e deve pensar, essa mulher deve ser de outro planeta, e eu empurrando aquele carrinho, de repente, uma mulher começou a me olhar muito, e ela olhando, e empurrando o carrinho dela também, ela não percebeu, que ela estava indo na direção errada, tinha uma pirâmide de carrinho, de sabão e pó, e ela foi rindo, foi rindo, e daqui a pouco só ouviu o barulho, caiu tudo, mas todo mundo socorreu, achou que ela estava passando mal, e eu fui também, está tudo bem, a senhora está bem? e ela esticou o olho assim para mim, e falou, uau, eu não acredito, é você, na hora, o Espírito de Deus, me levou lá na latinha, no papelão, na carroça, eu amassando latinha, papelão, e ela com o carro zero dela, passando, olhando para mim, com o olhar altivo, e eu pensei, meu Deus, é ela, ela disse, é você, eu disse, calma, deixa eu fazer uma pôr, sim, sou eu, ela disse, como pode, e eu disse, o Deus, que fez a promessa, é o Deus, que muda a sorte, ele muda a sorte, a história dela, virou, aconteceu muitas coisas, na vida dela, ela perdeu muito, e quem foi, que ajudou ela, quem foi, que estendeu a mão, para ela, quem foi, que pagou, contas, para ela poder, pelo menos, viver, na casa, que ela morava, e Deus, quanto mais eu honrava ela, mais Deus me honrava, deixa eu te falar uma coisa, quem está te perseguindo, está te ajudando, quem está te maldiçoando, está te ajudando, por quê? Porque está gerando, dentro de você, nessa tribulação, experiências com Deus, está te dando, limpeza emocional, está tratando, o seu caráter, Deus está dizendo, para alguém, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, por quê? Porque a mesma boca, que a te amaldiçoou, vai professar, que o teu Deus, é o Senhor, que a mesma mão, que te deixou, é a mesma mão, que vai comer, e pegar da tua mão, você está entendendo, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, vou virar a tua sorte, se eu virar a tua sorte hoje, o que você vai fazer, com quem te perseguiu? Se eu abrir a porta, para você hoje, o que você vai fazer, para quem te virou as costas? Tem gente, que não recebe nunca, porque ele fica dizendo, para Deus, me dá que eu vou esfregar, a cara dele, me dá que fulano me paga, e não sai do lugar, porque Deus não honra, quem tem sentimento, de vingança, Deus não honra, quem tem sentimento, de ressentimento, olha para alguém, diga, Deus está falando, diga aí, Deus está falando, você que está em casa, Deus está falando contigo, lava teu coração, Deus está dizendo, deixa de ficar guardando mágoa, mas me feriu, me roubou, Luciene Viana, você não sabe, o que essa pessoa fez comigo, você que não sabe, Deus não vai deixar você, no prejuízo, está chegando, bênção dobrada, sobre a tua vida, Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus toma a tua vingança, a Bíblia diz que Deus, deu tudo em dobro, oh meu irmão, que Deus é esse? é o Deus que viu, que mesmo sem nada, você continuou firme, então por favor, guarda essa palavra, no seu coração, não deixa, a situação, de raiva, ser maior, do que a promessa, que Deus te fez, quem tem promessa aí, tem alguém que tem promessa aí? Deus vai cumprir promessa, na vida de quem, Ele escolheu esse ano, eu faço parte, do cumprimento, das promessas de Deus, esse ano, profetiza para alguém, diga, vamos viver, vamos viver, promessas de Deus, esse ano, se Jesus não voltar, vamos testemunhar, da grandeza, deste Deus, igreja, vamos profetizar, na vida, de quem nos persegue, pode me perseguir, eu te abençoo, pode me amaldiçoar, eu te abençoo, não lance praga, não lance maldição, lance bênção, porque quando você abençoa, a bênção, volta duas vezes mais, para você, quando você, manda a paz, a paz, volta duas vezes mais, para você, aí ninguém entende, o que que é isso? é porque você, é reto, é sincero, é temente a Deus, se desvia do mal, e está sendo paciente, aí Deus honra mesmo, aí Deus abençoa mesmo, mas não fica fazendo, que nem Penina, e não deixa Penina, tirar você da visão, Ana, o que que Penina quer? quer que você, fica disputando, a bênção de Deus, não é para disputar, a bênção de Deus, é para a glória dele, é para que o nome dele, seja engrandecido, o que Deus vai fazer, na nossa vida, este ano, é para a glória dele, é para a glória dele, o que está acontecendo, aqui essa noite, na sua vida, você crê, então fica de pé, para adorar Deus comigo, vai, abraça alguém, diga para ele, Deus vai mudar a sua sorte, profetiza aí para ele, diga, continua sendo reto, continua sendo fiel, continua sendo temente, continua sendo sincero, continua, Deus vai mudar, aleluia, Deus vai mudar, oh meu Deus, eu posso orar por você, quero orar por você, que está em casa também, quero falar com esse casal aí, vem cá vocês dois, é casal? é? vem cá, vem cá, eu quero entregar um negócio de Deus, para vocês, eu estou pregando aqui, pregando, e Jesus está me dizendo, olha lá, eita Deus, que Deus lindo, hein? eu vi na vida de vocês, uma luz, uma claridade, assim, quando eu olhei para aquela claridade, é como se estivesse aberto, uma tela de televisão, e Deus me disse, que com muitas dores, e com, como a mulher que vai ganhar neném, aquela dor, vai aumentando, aquelas contrações, e parece que não vai passar nunca, quando passa, pensa que vai aliviar, volta mais forte, quando vocês pensam, que vocês saíram de uma, vocês entram em outra pior, e o negócio vai ficando difícil, vai ficando difícil, difícil, e Deus me diz, diga para eles, que eu sou Deus, que escuto o que ninguém escuta, eu vejo o que ninguém vê, diga para eles, que eu determinei um tempo de prova, mas também tenho um tempo de benção, diga para eles, que estou testando a fé deles, para o que eu vou pôr, na vida deles, diga para eles, que é necessário, que seja assim, porque traumas do passado, rebaracaia, shurramahaya, fez com que muitas coisas ruins, entrassem no coração, mas eu sou Deus, que lavo de dentro para fora, quem virou as costas, não sabe o que eu vou fazer, na vida de vocês, não se preocupe, com os que ficaram lá, porque vou eu trazer, rebiakamnara shurribidara vacaia, eu estou abrindo uma porta, para vocês, essa noite diz o Senhor, vocês estão dizendo, Deus não estou vendo, mas vai ver, rebiakamnara shurribidara vacaia, vocês foram enganados, rebiakamnara gaya, tem gente que diz, que ia fazer e não fez, e ajudar e não ajudou, vocês esperaram e não veio, mas diz o Senhor, aprenderam a lição, agora o negócio vai vir, de onde vocês estão esperando, porquê? Porque sou eu Deus que faço, sou eu Deus que abro, eu estou abrindo a porta, que vocês estão me pedindo, rebiakamnara, e vou dar para vocês, o que vocês precisam, não temas os papéis do homem, porque sou eu Deus, que revoga a causa, eu sou advogado, que pelejo por vocês, diz o Senhor, vou eu honrar vocês, diante de muitos, rebiakamnara shurribidara, a vergonha passou, rebiakamnara shurribidara, porque eu estou estabelecendo, um tempo de exaltação, fica firme, aguenta mais um pouco, porque eu estou assinando, o milagre de vocês, eu sou Deus que levanto quem quero, dou para quem quero, escolhi a vida de vocês, para honrar a bandeira, rebiakamnara shurribidara, rebiakamnara shurribidara, rebiakamnara shurribidara, você vai mudar é tudo, vai mudar vocês de casa, vai mudar vocês, rebiakamnara shurribidara, rebiakamnara shurribidara, vai mudar vocês de estado, rebiakamnara shurribidara, não é estado aqui, de um estado para outro, é estado espiritual, Deus vai tirar vocês, do estado espiritual, que vocês estão, porque Deus escolheu vocês, para uma chamada, uma vocação, um ministério, ninguém acredita, mas vai ser pastor, ninguém acredita, mas vai ser homem de Deus, ninguém acredita, mas vai ser homem, que cuida do povo, ninguém dá nada, mas eu sou o Senhor, que pego de trás, e coloco na frente, rebiakamnara, ramandoi, abaiakai, assoria, se prepara, para o que eu vou fazer, na tua vida, hoje, décima unção poderosa, olha aí, essa luz que envolve vocês, é Deus dizendo, eu sou na vida de vocês, eu estou trabalhando, calma, eu estou trabalhando, aguenta, eu estou trabalhando, suporta, que negócio é este, querer mudar, se não é tempo, rebaia, eba maracai, assoria, eu vou fazer, uma ponte nova, sair do meio, do nada, recebe, recebe aí homem, recebe aí, eu estou te dando, uma chamada hoje, diz o Senhor, alegra teu coração, porque tu não teve, mas tu vai ter, tu não chegou aqui, por chegar, eu te trouxe, para mostrar, que eu sou fiel, abraça ela, para mim, abraça ele, recebe aí, abraça, meu Deus, eu estou toda arrepiada, que unção forte, é essa, eu am, adoro igreja, adoro, 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 meu Deus do céu, eu tenho três minutos, vem cá, que eu quero orar por você, vem cá, vem cá, cadê aquela jovenzinha, que estava sentada ali, cadê, cadê a jovenzinha, cadê, pega ela lá para mim, vem cá filha, cadê a jovenzinha, linda que estava ali, uma moça, estava ali, Sabrina, cadê a Sabrina, pega a Sabrina, que Jesus, tem um negócio, para a Sabrina aqui hoje, vem cá, que eu quero orar, pela tua vida, vem, vem cá, cadê tu filha, vem cá, vem cá, que Jesus tem um negócio contigo, menina, chega mais perto, vem cá, vem cá, chega mais perto, que eu quero orar por você, nesta noite, nós estamos, num fechamento de campanha, é isso? Fechamento, Deus muda a sorte, Deus está mudando os sortes, aqui, essa noite, você que está me vendo aí, no Brasil, na Europa, na América, você que está aí, na Ásia, não sei onde você está, o que Deus está fazendo, essa noite, é mudando a sorte, o segredo de Deus, mudar a sorte, é você orar, é você orar, por quem quer tua derrota, é você orar, por quem te acusou, para de espraguejar, para de amaldiçoar, libere palavra de bênçãos, libere palavra de bênçãos, cadê a jovenzinha, cadê? Oi buscar, fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus, vai, o Deus poderoso, nós estamos no fechamento, Deus, de um propósito, uma igreja que tem propósito, é uma igreja que rompe, uma igreja que tem propósito, é uma igreja que anda contigo, o Senhor esta noite, nos disse, Deus, que Jó foi, duplamente abençoado, em dobro, quando ele orou, por quem o acusou, os amigos, Deus, não entenderam, que era um processo, que o Senhor tinha com ele, e acusaram ele, mas Jó teve coragem, de orar por ele, sem mágoa, sem ressentimento, e a tua palavra diz, Deus, que o Senhor abençoou, tudo quanto Jó tinha, e deu a ele, Deus, duplicado, foi em dobro, esta igreja, está nesse propósito, Deus, de Jó 42, versículo 10, e como embaixadora, de Cristo, como pregoeira, da tua palavra, eu estou aqui, na qualidade de profetisa, para entregar a mensagem, do Senhor, ao teu povo, eu profetizo, o Senhor, no poder, da tua palavra, que o Senhor, está mudando a sorte, de vidas, aqui esta noite, eu faço parte, Deus, desse negócio, eu acredito, Deus, nessa nova etapa, eu tomo posse, Deus, do que o Senhor, está fazendo, esta noite, eu acredito, Deus, que testemunhos, de vitória, terão, testemunhos, de milagre, virão, porque ninguém, acredita, mas o Senhor, é o Deus, que faz, ninguém, dá nada, mas tu és, o Deus, que opera, eu acredito, Deus, que portas, estão se abrindo, no mundo espiritual, e os teus filhos, testemunharão, que valeu a pena, enfrentar neve, enfrentar frio, enfrentar chuva, para estar, nesta casa, abençoa, Senhor, Deus, a vida, dos teus servos, da saúde, Pai, para a pastora Maria, da saúde, para a tua filha, Jesus, visita a tua casa, a tua família, Deus, entra, Pai, com providência, onde ela tem buscado, entra, Deus amado, no impossível, e responde, a oração, da tua serva, eu vejo, o papel, e gelado, eu vejo, resposta, de Deus, para a vida, dela, esta noite, o Senhor, está assinando, um negócio, na terra, dos viventes, para honrar, esta mulher, porque tu és, o Deus, que responde, abençoa, meu Pai, a vida, da tua igreja, em nome, do Senhor, Jesus, eu os abençoo, eu os abençoo, abraça alguém, e diga, recebe a benção, em nome de Jesus, Sabrina, ela é tua filha, quantos aninhos, a Sabrina tem, 14 aninhos, Sabrina, vem cá Sabrina, deixa eu te contar, um negócio, quando você estava ali, Jesus me disse, que Ele te escolheu, para um negócio, nessa terra, eu estava olhando, para você ali, assim, você estava ali, e eu vi, como se você estivesse, em cima desse púlpito, do meu lado, e Deus me disse, uma coisa, diga para ela, que não tem, para onde ela ir, eu escolhi ela, no ventre da mãe dela, eu tenho um negócio, com ela na terra, você já recebeu, promessas, e você tem medo, dessas promessas, porque o que Deus, falou que vai fazer, na tua vida, é coisa grande demais, é maravilhosa, aos teus olhos, filha, você não imagina, o que Deus, vai fazer, na tua vida, Deus te escolheu, para honrar, a tua família, Deus te escolheu, para abençoar, a tua casa, Deus quer que você, estuda, Deus quer que você, se dedica, estudar, na escola mesmo, porque tem canudo, na tua mão, Deus vai te honrar, filha, Deus vai colocar, um negócio, na terra, no meio da tua parentela, através de você, te diz o Senhor, não atropela as coisas, as coisas, vai acontecer, naturalmente, no tempo de Deus, tu vai conhecer, uma pessoa certa, de Deus, para a tua vida, as coisas, vão se encaixar, no tempo certo, não te apressa, o momento agora, é de você viver, a idade que você tem, estudar, e buscar a Deus, faça isso, porque você, vai muito, se alegrar em Deus, você, foi chamada, para ser honrada, por Deus, o inimigo, da sua alma, pediu, para poder, mexer, com a sua, com a sua santidade, o inimigo, da tua alma, pediu, para envergonhar, tua família, querendo colocar, uma emboscada, na tua vida, mas Jesus, chegou primeiro, Jesus chegou, para envergonhar, Satanás, te diz o Senhor, eu estou de olho em tu, eu estou cuidando de ti, eu tenho ciúme de ti, e não adianta, porque eu coloco, para fora, da tua vida mesmo, Deus separa, Deus não deixa, e rebaraca, andar a chúria, até tenta se aproximar, e Deus fala, não, na vida dela, não, tem gente, que não entende nada, não consigo ter amizade, com ela, eu quero chegar perto dela, e não consegue, é porque tem um escudo, de Deus, aí na tua vida, tem uma proteção, de Deus, aí na tua vida, desde pequenininha, o inferno, investe contra a tua vida, mas Jesus, sempre chega, primeiro na tua vida, você está entendendo, o que Deus está te dizendo, está mesmo, está compreendendo, não atropele, as coisas, vai devagar, o que Deus tem, para você, é excelente, o que Deus tem, para você, é excelente, você não precisa, procurar, vai vir, atrás de você, você não precisa, ir atrás, Deus vai trazer, para você, o que Deus quer de você, é que tu estuda, porque Deus, chamou você, para honrar tua casa, Deus chamou você, para honrar tua família, está entendendo filha, abraça ela mãe, que as correntes, estão sendo quebradas, o que o diabo, armou contra ela, está sendo destruído, o diabo, achou que envergonhava, mas Jesus, chegou primeiro, você, secreta e diga a glória a Deus, aplauda Jesus, vai,